O projeto atende cerca de 50 crianças e todos os oficineiros e coordenadores são voluntários, moradores da própria comunidade. Bom, nós estamos agora aqui com a Dona Maria, que faz parte do projeto Curumim na Floresta. Ela é baré, nasceu ali na região de São Gabriel da Cachoeira, veio para cá, para a comunidade do Livramento, uma comunidade ribeirinha. Como é que é a sua participação dentro do projeto? Dentro do projeto que eu pego meus netos mesmo, porque meus netos passam dia a dia, noite que se passa, dia que se passa, tudo é comigo, né? Eu que crio meus netos, quase tudo, e fica tudo comigo. Eu levo para o mato, eu ensino eles falarem, eu ensino o que a gente come, eu ensino eles tirarem essa uva, mochila, caruru do mato, como é que se vive dentro da mata. Bom, a minha função aqui, são várias, mas a principal função é o artesanato, trabalho com artesanato, faço pauzinho de cabelo, poceira, brincos, são uma variedade de artesanato. Maria achou uma maneira muito peculiar de ensinar os costumes e a língua geral, através das músicas e histórias indígenas. A música dizia assim, o índio vai na mata, e o espírito da mata assovia para o índio, aí ele conversa com o espírito. Ela dizia, olha, o índio chora, e o branco quer destruir nossa terra, mas não deixamos, nós somos guerreiros da cacinga e da mata a vista. Dona Maria, como é que é ensinar essa cultura da confecção do artesanato, a confecção dessas peças indígenas, peças crianças, resgatando a cultura? Olha, é uma coisa assim, muito gratificante, né? Por quê? Porque são crianças que, inocentes, né? Que vivem aqui na floresta, vivendo da sua própria cultura, né? Elas são admiradas, né? Pelos brancos, como nós chamamos, né? Quando vêm pessoas, ficam assim, páginas, porque, como você viu, rapidinho pegaram uma palha ali, teceram, né? Fizeram uma trança para oferecer, muitas vezes eles fazem a tiara de pequenas palhas, que eles ficam admirados. E a senhora sente orgulho de ver essas pessoas que hoje não são mais curumim, já são adultos, pessoas que já fizeram parte desse projeto? Sou, sou muito orgulhosa disso, porque todos me respeitam, todos me chamam de irmã Naí, dona Naí, se eu pedir socorro de um, vêm todos. Então, é aqui que eu estou. Estou muito feliz por isso. Hoje, quantas crianças participam? Olha, nós temos mais de 50 crianças. Só que hoje estão espalhadas, né? E quais são as atividades? As atividades são reforço escolar, português e matemática, são o ensino do tecido nas palhas, cipó, pintura e a música. Meu esposo toca violão, tem violino. Nós já tentamos com flauta também. E nós vamos assim, levando, né? Tem a confecção de artesanato também? Tem a confecção de artesanato. Temos já uma instrutora que é a artesã, que é a Valda Feitosa, depois eu vou mostrar. Então, é assim. Essas coisas, que com esse tempo, mais de 20 anos para cá, eu sou feliz por isso. Por quê? O incentivo que foi dado para que fôssemos valorizando as sementes. Isso é revitalização, né? As sementes foram sendo transformadas, essas cordas aqui, que é tecida por elas. Outro meu colar é tecido por elas mesmo. O açaí, o vatoá e a jarina não é daqui, mas nós valorizamos muito. Esse pequeno tecido aqui, é elas mesmas que fazem, né? Nós fazemos. Então, a nossa instrutora de artesanato, de colar, de outros enfeites, né? É a Valda, e ela ensina também as crianças. Dona Anair, como é que a senhora mantém esse projeto hoje? Ah, menina, com o restinho do meu dinheiro que eu divido, né? E também, quanto às amigas do meu trabalho, eu fico falando, meu projeto falando. Uma me dá um feijão, agora, ultimamente, o almoço que nós vamos ter foi o feijão que ela me deu. E vai sobrando, vou comprando um pedaço de madeira, comprando madeira, trazendo para cá. Isso aqui, esse cavado aqui, tudo foi meu marido que fez. Ele é cego como ele é, né? Mas não quer parar de trabalhar, então é um prazer para mim ele estar do meu lado. A TV Larnáutica, junto com os técnicos da Yamaha, estiveram na colônia dos pescadores de Itacoatiara para conversar com os clientes sobre o melhor desempenho dos motores de polpa. Trouxemos aqui cinco engenheiros e mais cinco equipes da Yamaha do Brasil. Para quê? Para poder dar manutenção melhor, para que os pescadores saibam utilizar corretamente. O objetivo da inspeção é dar oportunidades aos pescadores para o uso correto do equipamento. Por isso, nós trouxemos eles aqui em parceria com a TV Larnáutica Manaus e a colônia de pescadores E13 para trazer este conhecimento aos nossos pescadores. Para que ele possa, ele mesmo, fazer essa manutenção. Nosso objetivo é satisfazer os nossos clientes com motores de polpa de longa durabilidade, para que todos, assim como nós, possamos ficar felizes. Eu acho que eu acho que é isso.